Música A ti, eu evo as minhas mãos É bem eu, meu coração Música Só tu és santo, Senhor Jesus Só tu és digno de adoração Vou me encostar e brilhar aos teus pés Aperte em mim, se veja tua santidade 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 Vou me encostar e brilhar aos teus pés Aperte em mim, se veja tua santidade 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 Aperte em mim, se veja tua santidade